E aí pessoal, bom ou não? Hoje estamos aqui com o D6N, estamos cortando uma arenita aqui com ele. A gente fica surpreso com a força dessa máquina, porque é uma máquina de médio forte, né? Mas a força bruta que essa máquina tem é de encabular. Vou fazer esse vídeo aqui, isso vai ser de um apê do vasilho para passar logo um guindaste, porque as vidas ficaram muito longe. E vai ter esse vídeo aqui na entrega aí, completo. Do início ao fim, um vídeo mostrando, duas horas da hora que a história chegou, é antes de mexer até o final, para que as vidas estiverem em cima. É de gosse aí, vamos acompanhar o esteira. Vai ter um estrago ali. Olha a força que está estendendo aí, só pedra. Já tem um arenita, mas está duro pra caramba. Nós não podemos remover aquela fonte lá, ó. Ela é um acesso do fazendeiro local. Vai ter um guindaste aqui, de 80 toneladas. Isso é bom pra vocês aí em Bela, parando passadinho da obra de Guarim de novo. Uma obra pesada, uma obra goçosa de trabalhar. Isso aí, se o operador não estiver, a máquina nem anda. Nem mexe. O Leomar é lá de Alto Horizonte, hein? Tem entrevista dele no canal aí, depois vocês procuram aí. Prevista com o operador Leomar. De Alto Horizonte, Goiás. Trabalhou muito naquelas mineradoras lá de Alto Horizonte lá. E a Mana Gold. Tem muito tempo naquela mineração lá. Mas que a mineração lá é de ouro. Lá do Kirt Mac. Começou a operar a máquina aí, tinha uns 13 anos de idade. É isso aí, só pra você sentir a força do V6M. Aguarde o próximo vídeo, a gente vai vir com... ...e todos os detalhes que foi feito aqui. Todas as etapas. Vamos mostrar... ...as ligas... ...em cima dos pegões. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.